Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e temos jogo novo no canal. Foi um presente dado ao canal pelo nosso inscrito João Ferrari, nosso moderador também. Legal ver essa interação aí dos inscritos do canal, tá? Dessa forma, senão que o canal tá crescendo, tá? Agradecer o João aí, primeiramente, por nos ter dado esse jogo. É um jogo muito, assim, eu achei muito bacana porque ele me lembra muito Knights and Mercants, né? Eu joguei muito Knights and Mercants e, mano, eu passava muitas horas jogando aquele jogo na primeira tela, porque era muito da hora ficar gerenciando os recursos e tudo mais, tá? Basicamente é isso, tá? É um jogo de gerenciamento de recursos. E de pessoas, tá? São vilas medievais. E vamos aqui pra um novo jogo, eu vou tentar passar pra vocês aí, dar uma mastigada pra vocês de como ter um bom início no jogo. Vamos lá, eu vou escolher no modo padrão aqui. Vou deixar aí morros também e vamos iniciar. Bom, nós estamos jogados no mundo aqui de... Onde são os morros, né? Tinha outros locais pra escolher, mas a gente escolheu os morros. E os morros são realmente morros, né? Tá vendo? É... No... Não são oferecidos esses pontos aqui pra iniciar a nossa base, tá? Você pode escolher qualquer um deles. Eu vou escolher esse aqui. Comprei esse aqui. Assim que você escolhe, é liberado pra você essa área aqui em cima que é de construir edifícios. E aí você libera o centro da vila, tá? Que é a primeira construção aí pra você iniciar a sua vila, tá? Olha lá. Vou colocar por aqui. Tá ótimo. Vou dar uma pausa. Colocando o centro da vila aqui, tá? Eu já dei uma pausa aqui pra gente começar a fazer as missões, a focar nas missões, tá? Eu queria chamar a atenção aqui rapidinho só pro nível de detalhamento do jogo, tá? Esse aqui é o nível de zoom que a gente pode dar no jogo, tá? Em qualquer local do jogo a gente pode dar esse nível de zoom, tá? Girar a câmera, inclinar a câmera, tá? É realmente livre. A parte da câmera aí do jogo é bem bacana. É muito livre, tá vendo? Olha lá, ó. Você pode olhar toda a mão. Tá certo que eles têm umas caras meio assustadoras, né? Os olhos é esbugalhado, mas tudo bem. Vou voltar aqui de novo a tela pra cima. Aí, essa posição aqui tá boa. Beleza. Tá pausado o jogo. Tá? Depois que coloca o centro da cidade, é liberado mais essa área aqui pra gente aqui, ó. Então libera a madeireira, a cabana de coleta, o acampamento, a serraria, o poço, o armazém. E também libera aqui essa área aqui de extração e terra proibida. O que eu aconselho você a fazer? Clicar na área de extração. Segurar o Ctrl, rolar a bolinha do mouse pra cima aqui. E colocar tudo como zona de extração, tá? Pra que os nossos colonos aí, eles possam... Eita, não era pra tirar, não. Se você apertar o botão direito, apaga, tá? A zona. Aperta o ESC pra sair da zona de extração. Agora, tudo aqui dentro aqui, eles podem colher. Tá? Se você não determinar uma zona de extração, mesmo que você faça as construções, eles não vão colher, tá? Então, vamos fazer aqui uma madeireira pra começar a extração. Vou colocar a madeireira mais ou menos aqui. E vamos colocar um acampamento de pedreiro aqui. Pode ser em cima mesmo das pedras, tá? Não tem problema, porque as pedras e a comida aqui, ela nunca acaba, tá? Depois de feito isso, colocar a madeireira e o acampamento de pedra, você vem aqui na lista de aldeões, aqui embaixo, aqui no canto inferior esquerdo. Tá vendo? Aí tem a lista aqui dos seus colonos e qual o emprego deles, tá? Vamos colocar aqui, ó, dois construtores pra iniciar, tá? Vou colocar dois lenhadores e o restante eu vou colocar como pedreiro. Tá? Depois a gente vai alterando aos poucos. Tá? Eu acho que assim é o modo eficiente de começar, tá? Quatro pedreiros, dois lenhadores e dois construtores. Feito isso, a área de extração já tá determinada, tá? A partir desse momento você já pode soltar a pausa. Tá lá. Aí você já pode, você já consegue já ver já os colonos já se preparando já pra iniciar o trabalho, tá? Não se incomodem com isso, tá? Eles ficam parados normalmente, tá vendo? Eles estão de folga, ó. Procurando satisfazer minha necessidade. Enquanto os dois construtores não fizerem, não construírem essas duas, é... Esses dois locais aqui, eles ficam, eles estão parados, tá? Porque eles não tem onde trabalhar. Tá? Vamos dar uma aceleradinha no jogo aqui. E aí eu vou pausando conforme as necessidades. Só pra ir mais rápido aqui, que demora um pouquinho pra construir no modo normal. Ó, vou pausar aqui de novo. Eles construíram já aqui, então eu tô com o construtor parado, tá? A próxima, o próximo local que eu aconselho a construir é a serraria, tá? Pra gente poder manipular essas madeiras que vão ser cortadas. Pode ser aqui a serraria, tá? E o poço. O poço aí é um recurso de luxo, né? A água é um recurso de luxo aí que se não tiver água, eles começam a ficar infelizes, tá? Então faz o poço e a serraria. Vamos colocar a prioridade alta aqui. Tá? E um dos construtor vai ficar livre. Então vamos voltar aqui na nossa lista aqui. E quem era construtor vai passar esse carpinteiro. Que vai trabalhar aqui com as toras de madeira pra fazer tábuas de madeira. Beleza? Vou soltar a pausa aqui de novo. Olha lá, eles vão começar a colher pedra e madeira agora. Eu tenho dois lenhadores e quatro pedreiros. Assim que finalizar a construção aqui, né? Claro. Ainda não terminou a construção. Ah, eu coloquei prioridade alta porque eu pensei que ela ia terminar aqui. Deixa eu tirar a prioridade daqui. E mandar ela pra lá pra construir a zona de pedreiro lá. Faltou cinco ferramentas. Tá vendo? Aqui a gente tem os nossos recursos, ó. Ouro, tá? Madeira, ferramentas. Ainda não apareceu pedra e tábua. E comida. Beleza? Conforme for aparecendo a necessidade aí eu vou explicando pra vocês. Ela vai voltar lá e vai construir agora. Ok. Agora vai construir a madeireira. Serraria, quer dizer, desculpa. Tá lá, o pessoal já foi pegar pedra já. Já começa a subir a pedra aqui no nosso inventário aqui, ó. Tá lá, começou a subir a pedra já. E aí ele fazendo a serraria a gente já começa a fazer madeira. E já vamos começar aqui a parte da extração da comida. Tá? Que seria aqui a cabana de coleta. Vou começar a coletar aqui. Não tem um local exato pra colocar. Mas aparentemente é... A frente é essa parte onde tem a madeira aqui. Então eu vou colocar ela aqui dentro aqui, ó. No meio. Pronto. O pessoal tá de folga aqui, tá? Quando eles ficam parados aqui, ó. Eles tão de folga. Tá? Já já eles vão pedir pra ter casa. Por enquanto a gente tá ainda em recém-chegadas. A nossa missão agora é elevar o estátua dos aldeões pra plebeus. Tá? A gente consegue fazer isso melhorando as condições da vila. Tá? Por enquanto nós somos recém-chegados ainda. Não dá pra fazer muita coisa. Deixa eu dar uma envergadinha na câmera aqui pra ficar melhor. Ó lá. Já vai terminar a serraria. Nós temos um... O carpinteiro. Ele já vai começar a fazer a... As tábuas de madeira com as toras. Tá? Se você clicar aqui no... No edifício aqui, ó. Você consegue ver aqui, ó. Tá vendo? É... Cada dois de madeira faz uma tábua. Tá? Basicamente é isso aqui. Tá construindo o poço. E depois vai construir aqui a área de coleta. Depois de construir a área de coleta, a gente tira um pessoal daqui do... Da pedreira e manda pra coletar comida. Tá? A nossa missão, por enquanto, é mandar alguém pra plebeu. Enquanto não mandar... É... Depois que mandar, a gente libera mais dois territórios em volta. Tá? Deixa eu ver. A gente pode já começar a visualizar já onde a gente pode pegar já. Construiu o poço. Agora a gente já tem um recursinho de luxo já. Se a gente clicar aqui num colono... Tá vendo? Já aparece aqui que a água tá satisfeita. Tá vendo? Tá verdinha aqui a água. E a comida ainda não. Tá? Não tá satisfeita de comida. Então a gente tem que melhorar aí a nossa extração de comida. Ela vai construir lá agora. Cada um dessas árvores aqui... É uma tora de madeira mesmo. É um pra um. Tá vendo? Ele transforma cada uma dessas árvores aqui em uma... Acho que em duas toras de madeira, na verdade. Acho que produz duas toras cada árvore. Ó, tá construindo ali. Agora eu vou mandar dois que estão de pedreiros... Pra... Coletor. Coletor não, desculpa. É, coletor. Isso mesmo. E aí eu vou ficar com dois pedreiros, dois coletor e dois lenhador. Ó. Construir a cabana. Missão completa. Construir e configurar um mercado. Tá? Então isso quer dizer que provavelmente a gente terminou a nossa missão aqui de... Elevar o status do aldeão pra plebeu. Hum, não. Deixa eu ver. Não, ainda não. Só depois que fizer o mercado. Tá? Como construir o mercado? Simples. Você vai vir aqui. Edifícios públicos aqui. Construções, né? De edifícios públicos. Vai clicar aqui em monumento. Mercado. Vai abrir essa tela aqui pra você. Então ele tá pedindo que você construa um mercado. E atribua alguém como feirante. E venda o recurso de comida em um mercado. Tá? Então a gente vai fazer a barraca de alimento. Vamos colocar ela aqui no meio aqui. A parte onde fica a bolinha ali atrás é onde o colono vai ficar, tá? Vamos colocar aqui no centro da cidade. Tá? Só isso aqui. E aí você pode iniciar a construção do mercado. Tá? Os colonos eles vão chegando de tempos em tempos. Tá? Na vila. Então não precisa se preocupar com isso. Tá? Por enquanto nós temos oito ainda. E o que eu tenho mais de recurso aqui no momento é madeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um lenhador. E vou mandar ele pra feirante. Olha lá. Ele vai começar a construção aqui da parte do mercado. Eu já atribuí um como feirante. E agora pra finalizar é só vender o recurso. Vou clicar aqui na barraquinha de recurso. Um espaço. E vou clicar nos frutos. Pronto. Olha lá. Finalizei a missão. Ainda não atingi o status de plebeu. Pra isso eu ainda preciso liberar uma rota comercial. Tá? Liberou mais algumas coisas aqui. Olha lá. O reino está reconhecendo seus esforços em estabelecer seu vilarejo. Obrigado. Então eu vou ganhar ali mais quatro de influência militar. E mais quatro de ferramenta... De... Como é que é o nome? De trabalho. Tá? Então eu ganhei quatro de trabalho e quatro de influência militar. Tá? Isso aqui já já a gente vai entrar nessa parte aqui. Por enquanto ainda não. Ó. Seus adeões alcançaram o status de servo. Mas eu preciso de plebeu. Pra isso eu tenho que liberar uma rota comercial. Que fica aqui nessa parte aqui. No superior direito aqui. No canto superior direito. Tá vendo? Comércio. Tá vendo? Ó. Ele tá dizendo aqui que pra eu destravar uma rota comercial. Eu preciso de... 20 de tábuas. Então eu vou desbloquear. Olha lá. Desbloqueei a rota comercial. E agora eu ganhei outra missão. Tá? Construí um armazém. Atribuir ferramentas para o armazém. E permitir a compra de ferramentas a partir do painel de comércio. Parece complicado, mas é simples. Vamos lá aqui, ó. Construir edifícios públicos. Armazém. Vamos colocar o armazém aqui no centro da cidade. Na verdade, eu vou colocar ele aqui, ó. Nessa parte aqui. Vou pôr o armazém. Pôr o armazém nessa área aqui. O construtor já tá... Já vai lá construir. Eles tão reclamando que quatro aldeões não tem espaço pra habitação. Então você vem aqui na... Criar zona de desenvolvimento aqui na parte superior. Tá vendo? Residencial. O que que eu aconselho vocês? Não aconselho vocês dar uma área muito grande pra eles. Ó, tá chegando mais... Mais cidadãos aqui, ó. Vai aumentar pra 10, ó. Ela aumentou pra 10 agora. Não aconselho vocês colocar uma área muito grande. O que que eu aconselho vocês a fazer? Vai dando aos poucos a área de... É... De casa pra eles, residencial. Porque eles não viram a favela. Ó, vou dar uma área aqui pra eles. Vamos ver como é que eles vão construir a casa deles aqui, ó. Vou dar essa área aqui pra eles aqui, ó. Aí, acho que aqui tá bom. Opa. Acho que aqui tá bom. Já parece ter começado a construir já a casa, já. Ó, tão coletando comida, ok. Já tá construindo o armazém. Acho que só não começou ainda a construir as casas porque o construtor tá ocupado. Chegou dois... É... Colonos, né? E eles tão sem emprego, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar agora um como transportador, porque a gente acabou de construir o armazém. E esse outro que chegou aqui agora, vamos pôr como construtor também. Tá? Pra gente ficar com dois construtor de volta. Aí, tá. Vamos lá pra missão. Construir um armazém. Né? Já tá construído. É... Atribuir ferramentas para o armazém. Então, a gente vem aqui, ó. Espaço 1. Vamos atribuir ferramentas. Ó lá. Completou a missão. E permitir a compra a partir do painel de comércio. Que não é aqui, nessa área, tá? É aqui, ó. A gente vai lá no painel de comércio. Lá no canto superior direito. Recursos comerciais. E aqui você... Comprar. Tá vendo aqui, ó. Comprar. É... Até atingir, sei lá... Vamos deixar com 10 ferramentas sempre no armazém. Tá? E vamos colocar mais recursos aqui. Vamos colocar pra trazer comida pra cá. É... Tábua. E... Pedra não... Não, pedra não. Comida, tábua... E... E pedra, vai. Beleza. Eles estão reclamando ainda que a zona de habitação tá pequena. Vamos aumentar mais um pouco, então. Aí. Agora sim. Começaram a construir as casas, ó. Ó. Isso aqui é uma missão importante, tá? Comendo fora. Meu senhor, precisamos escolher a quem queremos ajudar. Então aqui é nos dado 3 opções. 4, na verdade, né? A última você não faz nada. Ó. É... Se a gente entregar 30 de comida para o rei, a gente vai receber de volta mais 10 de força militar. Tá? Se fracassar, perde 2 de força militar. Se a gente ajudar o clero, a gente vai receber mais 10 de força de clero. Tá? Se fracassar, vai perder 2 de força do clero. Se a gente ajudar o povo, a gente vai receber mais 10 de força de trabalho. Eu prefiro, no início, ajudar o povo. Tá? Então eu vou colocar para ajudar o povo. Mas a gente ainda não tem 30 de comida disponível no armazém. Mas vai ter já já. Ó. Eles vão começar a construir a área residencial aqui, ó. Tá? Eles constroem do jeito que eles querem, tá? Não adianta querer mudar, não, que... Você só determina a área. A maneira como é construída é eles que fazem. Tá? Ó. Nós temos comida armazenada. Tem 2 de comida armazenada. Tem 1 para transportar. Tá? Sempre fiquem de olho nesse painel aqui em cima aqui, ó. Que é o painel do orçamento. Tá? O painel do orçamento você consegue ver aqui o seu total aqui, ó. Enquanto o seu total estiver positivo, tá tudo ok. No caso aqui, eu tô com 58 positivo aqui. Beleza? Então, tá bem estabilizadinho o nosso começo aí. Só que estão reclamando ainda que tem 3 aldeões que estão sem espaço aqui pra... 4 agora, né? Porque chegou mais 2. Ó. Disponibilizou a zona de reflorestamento que a gente não vai usar no momento. Tá? E... Desbloqueou o novo edifício. Que no caso aqui é o acampamento do Silvicutor, tá? Ele vai replantar as árvores. Vamos delinear mais uma área aqui residencial que eles não construíram ali naquela área. Aí. Construíram ali mais casas. Beleza? Tá? Sempre vai aumentando a área residencial. Ó. Tá vendo? Enquanto eu for pedindo aqui pra... Pra... Pra aumentar a área de casas, você vai aumentando a área residencial, tá? Porque senão eles não constroem as casas, tá? Se eles ficarem desempregados e... Vou colocar toda essa área aqui, ó. Residencial. Aí. Beleza. Se eles ficarem desempregados e sem casa durante muito tempo, eles vão embora. Tá? Nós temos mais dois, é... Que tão desempregados. Eu vou colocar... Só clicar no edifício aqui, ó. E colocar designar aldeão disponível. Aí vai mandar mais um aqui pra coletar também. Tá? Vamos ver quanto de comida nós já temos disponível aqui, ó. Não esquece da missão. A gente tem que entregar 30 de comida pro povo. No caso, a gente só tem 3 por enquanto. Tá? Então, provavelmente, a gente vai ter que aumentar a nossa produção de comida aí já já. Né? Então, em 40 aqui é o que a gente tem disponível. Porque não tem, é... Muita gente pra carregar. Tá? Eles estão produzindo, mas ainda tá... Tá meio devagar aqui a produção de comida. Mas a gente ainda tem muitos dias ainda. 53 dias pra fazer essa missão. E tão reclamando de habitação ainda. Tá? Vamos aumentar a área de habitação. Enquanto você der a área de habitação pra ele, mais colonos vão chegando. Tá? Se você quiser parar, tá? É só você parar de dar a área de habitação. E aí eles vão chegar e vão embora. Beleza? Olha lá. Então, vamos começar a construir as casas, ó. Tá? Essa área aqui toda aqui eles vão fazer casas. Só que o valor do terreno tá baixo. Pode ver aqui, ó. Na zona residencial. O valor do terreno tá vermelho aqui, ó. Tá? A gente tem que fazer mais áreas, é... Pra melhorar o esplendor da vila. Tá? Vamos melhorar o esplendor aqui da área do mercado. Como é que a gente faz isso? Vem aqui na construir edifícios públicos. Monumento. Mercado. Aqui, ó. Vamos colocar uma barraca aqui. Uma placa de alimentos aqui, ó. Tá vendo? Vai dar mais meio ponto de esplendor. Vou colocar aqui, que aqui é pra comprar alimento. E vamos construir. Olha lá. O esplendor aqui, ó. Tamo ganhando meio de esplendor. E força de trabalho. Tá? Pra liberar aqui o servo aqui, ó. A gente precisa de mais esplendor. Então a gente precisa de mais itens que vão melhorar essa... O nosso mercado. Tá? Então vamos voltar aqui. Mercado. É... Vamos fazer uma barraca de mercadorias. Vamos usar aqui o centro da cidade mesmo. Ó, vai custar 50 de ouro e 10 de madeira. Só que eu não tenho essa madeira aqui. Mas quando tiver, eles vão construir. Vamos fazer alguns barris aqui. Vou colocar um aqui. Vou colocar mais um aqui. Tá? Isso aqui é só decoração. Vou colocar um banquinho. Iniciar a construção. Olha lá. O esplendor ainda tá na metade ainda. Conforme eles forem construindo as coisas. Vai melhorando aqui. A gente pode ir liberando esse restante. A gente liberou aqui força de trabalho. Não foi de trabalho, não. Força militar. A gente já desbloqueou aqui a muralha de pedra. O muro de madeira. Ou a torre de menagem. Tá? A torre de menagem. A gente consegue pôr os soldados lá dentro. Tá? Vamos liberar ela aqui então. Tá? Pra quem não conhece. Menagem é um termo militar. Tá? É um local. É. O menagem é como se fosse. Uma prisão. A qual a sua liberdade não está cerceada. Tá? Você fica preso num local determinado. Você não tá preso. Sua liberdade não tá cerceada. Você tá livre. Entendeu? Mas você não pode sair daquela área. Isso é menagem. Tá? Pra quem não sabe aí. Tá sabendo agora. Estamos permitindo que você estabeleça um pequeno campo militar no seu território. Assim você será capaz de participar de campanhas militares por seu soberano. É um privilégio. Não se esqueça. Ok. Vou aceitar. Vou ganhar mais 10 ali de força militar. E mais 50. Daquilo ali que eu ainda não sei o que que é. Hum. O que que é aquele item ali que eu ganhei que eu não sei? Beleza. É isso aí. Nossa vila tá indo de veito em Poupa. Olha lá. Já estão construindo as casinhas deles. Tá? Vou finalizar esse episódio por aqui. Se você gostou do vídeo e quer ver a vila continuar indo pra frente. Não esquece de deixar seu like. Vai ajudar bastante aí. Tem muita coisa pra mostrar ainda no jogo, tá? Tem muita coisa ainda disponível aqui. Ainda tem as nossas áreas aqui. Falta as outras... Os outros cargos, né? De plebeu, citadino, essas coisas. Se vocês quiserem que eu continue. Deixa aquele like. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.